Você trabalhou em alguma tragédia da região serrana? Pô, legal, a gente tem até... Por exemplo, em Petrópolis, nessa última chuva. Tem alguma particularidade? Fiquei sabendo que algumas pessoas morreram com o telefone nas mãos. Você falou, você trabalhou na tragédia de Petrópolis, né? Trabalhei. Como é que foi a tua atuação? Trabalhei, trabalhei. E se... É... Eu, por conta do braço, né, fica complicado pra eu fazer necrópsia. Então a gente tava precisando de muita gente lá pra necrópsia, propriamente, né? É... Foram quase 300 corpos, né, cara? Quase 300 pessoas mortas. E aí a gente... Só que precisava de gente pra vários trabalhos, né? Algumas triagens, algumas anotações. Então eu acabei ficando nessa parte um pouco mais burocrática por conta do braço. Mas colegas meus de turma, né, ficaram lá na necrópsia e tal. E foi pauleira aquele negócio. Foi a primeira, assim, primeira catástrofe que eu participei. Primeira grande tragédia, assim, que eu participei ali, efetivamente. Pô, é impressionante o negócio, cara. Impressionante. Que, porra, toda hora o bombeiro vai lá. O pessoal escavando, procurando. E daqui a pouco acha um. Aí, pô, tem um aqui. Pô, aí o pessoal que mora na região falava. Pô, aqui tinha uma casa. Moravam cinco pessoas nessa casa. Pô, tava todo mundo em casa na hora. Então tá todo mundo morto ali. Então tu achava a família inteira junta. Avô abraçado com o neto. Filho abraçado com o pai. Porra, foi... O negócio era sinistro, mano. Pessoas com telefone... Como ela botou aí, pessoas chegavam lá com o telefone do lado ali, né. O bombeiro achava. Pô, esse aqui tava com o telefone na mão, mano. Porque tava filmando a enxurrada descendo. De repente desbarrancava aqui. Cara. Pegava de surpresa e morria. Mas a pergunta, eu sei que não tem nada a ver com a gente, mas eu morei um período da minha vida ali naquela região da Flórida e do Caribe. Cara, quando tem tempestade, pô, a gente sabe que a tempestade tá vindo, no caso furacão, né. Pô, a gente sabe que tá vindo, meu irmão. Pô, uma semana antes. Dá pra vocês planejarem, se programarem. Essas chuvas, não tem uma previsão assim, porra, com tempo suficiente pra pessoa... Olha, cara... Porra, eu não sei o que que é, cara. Não sei o que que é. Eu acredito que a gente tem, né. A meteorologia da gente aí é bacana. Os caras já tão com um tempo grande aí de, né, um lastro grande aí de previsão, né. O cara, pô, prevê daqui a um mês, dois meses, né, sei lá quanto tempo. Não manjo muito disso, mas tem um tempo bom aí pra frente. Só que eu não sei se a galera não acredita, ou se a galera não tem pra onde ir, ou se a galera não quer desapegar daquilo que ela construiu. Eu não sei o que que acontece, cara. Eu sei que morreu gente pra cacete, né. Foi brabo, né. Teve uma em 2011 que morreram mais de mil pessoas, né. Que pegou a região serrana inteira. É, que pegou a região serrana inteira. É. Essa eu não participei. Eu tava em Campo Grande já nessa época, mas não participei. E não, também, não lembro porque, não lembro se, porque não tinha como eu ir, porque o plantão tava apertado também e tudo mais. E aí não fui. Mas essa de Petrópolis eu me voluntariei e fui. Eu queria ajudar, queria participar. Cara, antes que eu... Só pra frisar isso, eu acho legal a gente falar isso aí. Sobre valorização, né, do trabalho da galera, das pessoas, né. A gente na polícia técnica, cara, a gente tem, como eu falei, quando eu entrei na polícia, a gente foi sacaneado com um monte de coisa de não quererem dar arma pra gente, né. As condições de trabalho que são precárias até hoje e tudo mais. E a gente chegou lá, cara. E quem faz esse trabalho, quem faz o trabalho de identificação são os papiloscopistas, né. Porque o cara, a maioria vai ficando em estado avançado de putrefação. Porque tá ali soterrado e o tempo vai passando. Uma semana, duas semanas, vai passando o tempo. E cinco dias, né, seis dias, uma semana, uma semana e pouca, duas semanas. E os corpos vão sendo... O dejeto, o detrito ali vai sendo escavado, né, pra procurar os corpos. E vai passando o tempo que o corpo vai entrando em putrefação. Então vai ficando cada vez mais difícil a identificação desses corpos. E aí o trabalho de nós técnicos lá, dos colegas que estavam na necrota, junto com os colegas papiloscopistas, os médicos legistas. Cara, se não fosse essa galera, meu irmão, não conseguiria identificar. Não conseguiria mesmo. Porque teve corpo que foi levado lá com três pernas. Entendeu? Porque vai desprendendo, o cara vai liquefazendo. E aí tinha perna de um, tinha braço de um que tava junto com o outro. Que foi o bombeiro, bota junto e leva assim mesmo. E aí lá no IML a gente vai identificando e foi identificando. Todos os corpos, de todos eles, foi colhido material pra DNA. De todos eles, todos. Que já chegaram em estado de putrefação, foi colhido material pra DNA pra ser armazenado lá pro banco. Caso precisasse no futuro e tudo mais. Inclusive a gente recebeu elogio por conta desse trabalho. E um dos dias que eu fui, eu fui mais de um dia. Um dos dias que eu fui, tinha um delegado lá. E ele falou assim, cara, eu tô impressionado com o trabalho de vocês. Tô impressionado com o trabalho da nossa puliçada. Se der condições de trabalho, realmente vocês vão, porra, pra lua mesmo. Porque vocês são foda demais e tal, não sei o que. E aí a gente, pô, isso dá um up pra gente, né? Pra ajudar e tal. E a gente trabalha pra sociedade, né, cara? Isso não é pra gente, pro nosso ego, pra nada disso, né? E aí E aí E aí E aí E aí